Deixa eu ver se eu entendi. Você fica olhando foto de homem gostoso e se elogiando o tempo inteiro e chama isso de curso de macho alfa. Gente, eu chamo isso de boate gay. Oi, queridos. Será que tem como vocês despertar o guerreiro bem longe daqui? Estou tentando trabalhar e as maritacas estão me atrapalhando. Que lindo. Colônia de férias? Pra que trabalhar, né, mores? Se podemos passar o dia assim, na vagabundagem, fazendo vários nadas. Olha, não grita comigo não que eu sou desempregado. Eu venho aqui só pra malhar, hein? Tu vem pra fofocar que eu sou. Isso aqui é uma academia. Bora malhar? Gente, baixou a Capitã Nascimento nela mesmo, né? Ô, garota, aqui a gente não tá procurando bop, não. A gente quer e-bop. E às vezes um bof também quando tem, né? Bora, 03? Olha, vai. Finge que eu tô numa bicicleta. A bicicleta foi embora. Já tô lá no Parque da Luz. E tu quem? Usando wi-fi da Academilton pra coisas pessoais? A Academilton tem wi-fi? Não. Mas se tivesse, não era pra usar. Tu tá entendendo? Vou falar com o Binho. Vai falar com o Binho, não senhora? Que quem manda aqui sou eu. Eu, Tuliane Caroline. Nascida na Tijuca. Criada no sacolé e no doce de Collin Damião. E curtida na caipirinha. É por isso que eu prefiro os meus oito gatos. Eles me arranham, me ignoram, mas pelo menos não falam. E tu, doutora Márcia? Oi, querida. Não me pagou o que me deve. Quer falar comigo? Pode. Não. Tu pode ficar aí mesmo, tá maravilhosa. Passou o batom? Tá linda, viu, linda? Ô, Tulka. Ó, o pessoal aqui da live tá te cancelando, hein? Falando que você é uma carrasca. Jura? Então tá dando certo. Eu já estou causando medo nas pessoas, como uma boa chefe deve causar. Valeu, Tulka Haters. Ai, só no meu denho, porque eu não tive tempo de mostrar. Meu guerreiro chefe. Ai, ai, ai. Ah, Miltinho. O que que tu faz nessa academia final, hein? Eximo beleza e sensualidade por onde ando. Mostra aos mortais que um semideus caminha por eles. Exala um cheiro de perfume macho. Vai lá arrumar a zona que tu deixou no salão, vai. Olha aqui, o meu guru sempre dizia que... Que o guerreiro alfa tá só esperando o sinal pra atacar. Tu não recebe nem sinal de internet que teu celular é pré-pago que eu sei. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o barulhinho. Oi! Que que é isso, gente? O povo tá duvidando que a minha comida é fit. Então eu resolvi escrever pra provar, ó. Coxinha frita fit. Pronto. Kimbi frito fit. Salsicha frita no óleo fit. Você sabe, né? Que pra ser fit tem que ter fit no final. Gordo. Esse jeito mandão que tu me ensinou tá dando super certo. Isso só funciona com o Nelson, meu marido. Que ele não reage. Parece que o suor colou a bunda dele no sofá. Ó, agora esse povo aí já não sei não, hein? Mas, Chila! Tá super funcionando. E eu acabei de refazer o teste. Agora deu que eu sou uma líder sinistra, ultra top maravilhosa. É mesmo, é? É que olhando a minha conta, a minha comissão ainda não bateu lá, querida Anja. Eu pago assim que for possível. Tu tá comendo maionese estragada, né? Pra falar comigo desse jeito, você tá bem fora da caixinha. Ué, eu tô fazendo a Glória. Você, no caso. A Glória eu, no caso, ela não é sonsa. Então para de graça e faz meu pix. Mas, Glória, é que... Bora! Agora! Sim, senhora! Sim, senhora! Aham! Isso! Assim que eu gosto! Ritmo! Intensidade! Pressão! Ritmo! Intensidade! Pressão! Ritmo! Intensidade! Pressão! Ritmo! Intensidade! Mas não mais que eu. Um líder nato. E gato, ó. Se você é líder mesmo, você deveria ir lá falar com ela. Boa! Exatamente isso que eu vou fazer agora. Saco! Então, eu tava pensando que eu tenho que pensar na tática melhor aqui. Vamos conversar aqui com vocês. Nem um aluno novo matriculado. Cabeças vão rolar. O povo unido! Jamais será vencido! O povo... Ai! Tá tudo bem aí, ô garota? Ai, eu tava tendo um sonho. Eu tava sonhando com um dos processos que eu tô trabalhando e vocês estavam no sonho. Sim, no sonho, vocês faziam um motim. Todos pelados. Ai, que pesadelo! Ai! É um sinal! Sim! No sonho, você tinha um sinal. Um sinal enorme na virilha! Sim, mas era um sinal grande, muito cabeludo. Mas era tanto cabelo que eu fazia tererê nele. Ai, que susto!